O dia seguinte, sem o meu pai, realmente foi um negócio muito complicado. Meu, você acordar e saber que a pessoa que você mais ama nesse mundo, a pessoa mais importante, não está ali mais. Ali foi muito complicado. Se você já passou por uma situação dessa, você sabe o que eu estou dizendo. E foi muito punk mesmo. Meu, eu lembro que no outro dia, realmente eu fiquei totalmente desiludido. E eu lembro que eu pedi assim, isso era uma quinta-feira, ele faleceu numa quarta-feira. Meu, um dia cinza, chuvoso, foi na quarta-feira à noite. Na quinta-feira do outro dia, foi Nossa Senhora. Eu falei, ó, cancela todos os meus alunos e vou dar aula. Meu, nesse dia, foi punk. Complicado lembrar dessas histórias. Eu lembro que eu vestia as roupas dele, usava o mesmo perfume. Nossa, minha mãe estava ficando louca também, né? De ver a minha agonia, ver tudo o que estava acontecendo, a dor dela também. Tadinha. Sempre fui uma mulher muito guerreira. Se passaram já quase dez anos do falecimento dele. Agora, no dia 22 de julho de 2019, completam dez anos. E até hoje, minha mãe nunca se envolveu com outra pessoa. É uma mulher, assim, realmente muito especial ali. Não digo que ela não deveria ter se envolvido, mas cada pessoa é cada pessoa, né? Realmente, eu tenho a minha mãe, assim, como uma das figuras mais importantes para mim hoje. Hoje, tudo que eu faço é por ela também. Não com a mesma intensidade quando eu tinha o meu pai. Porque meu pai era o cara da música. Meu pai era o cara do rock and roll. Meu pai era o cara da guitarra. Ele queria transformar um Steve Vai, né? Então, o nosso convívio era muito maior. Mas eu nunca tive nenhum problema, assim, com a minha mãe, assim, de treta com ela, assim. Sempre foi, assim, uma relação, assim, incrível. De mãe e filho, assim. E hoje eu faço tudo por ela. Meu, o outro dia foi complicado. Eu lembro que eu queria tomar remédio para dormir. Rivotril. Falei, nossa, me dá o remédio. Me dá o remédio. Me deram umas três gotinhas lá. Eu apaguei, meu. Foi uma das melhores coisas. Eu não queria acordar. Meu, de repente, eu acordava. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não quero acordar. Me dá o remédio lá para dormir. Isso era três horas da tarde. Eu queria dormir. Não queria... Nossa, meu. Eu não queria ficar acordado. Foi punk demais. Meu. Esse meu dia ficou, assim, que nem um zumbi, assim. No dia seguinte, nessa quinta-feira. Dia 23, né? De 2009. Fiquei que nem um zumbi. Para cima e para baixo. Dormia. Queria dormir, né? No dia 24. Uma sexta-feira. Nossa senhora. Eu queria... Eu queria... Vim aqui no estúdio. E eu lembro que ele falou assim... Filho, faz um solo nessa base que o pai fez aqui. Lembra que eu contei? Falei... Puxa, pai. Mas essa base é muito triste. Não estava na vibe de tristeza. Nossa senhora, meu. Eu gravei aquele solo arrasado. Cheguei aqui na sexta-feira. Peguei minha fangambalha amarela. Apaguei as luzes do estúdio. Isso era de manhã. Meu. Um clima cinza. Chuvoso. Feio. Coloquei a base lá. Porque ele que gravou a base no violão. Eu escutava aqueles acordes. Nossa, meu. Eu acho que eu fiquei escutando em looping. Algum tempo. Chorando, chorando, chorando. Falei... Nossa, ele tocando. Falei... Meu Deus do céu. Peguei e liguei a guitarra. Na época eu tinha o patrocínio da Native, né? Esse boneco que estou usando é da Native. Inclusive, um bonezinho que ele... Que ele usava muito. E tem nas fotos aqui que eu postei nos vídeos também. Ele com esse boné. Cheguei. Pluguei a guitarra. A guitarra. O som que eu sempre usava. E comecei a tocar. Comecei a tocar ali. Meu... Aquele solo saiu de uma forma espontânea. Era aquilo que eu estava sentindo. Eu tocava com raiva a guitarra. Chorando. Ainda estava com a técnica em dia, né? Mas aquele solo foi muito complicado. Eu gravei um pedaço do solo. Eu pensei assim... Poxa, agora eu vou continuar aqui. Meu, eu tinha partes assim que eu tocava com ódio. Com raiva. Eu não acreditava. Eu parava. Chorava. Meu... Estava no rec. Eu estava lá tocando. Eu lembro... Sei lá. Tinha uma parte lá em remenor. Era assim... E... Só lembro que eu fazia o solo assim, chorando assim. É... E essa música foi para o CD. Nada Era a Favor. Por que o nome Nada Era a Favor? Porque muitos perrengues que aconteciam, né? Nada Era a Favor. Sempre... Às vezes aconteceu alguma coisa errada. Vai lá no Guitar Idol. Você vai lá, fura o dedo. Bem uma hora antes. É... E os perrengues que foram passados assim. Muito difícil. Muito sofrido. Nada... Nada foi muito fácil na nossa vida. Como vocês... É... Estão acompanhando os contos assim. E... Eu lembro que eu fiz esse solo numa manhã. Eu gravava um pedaço. Ficava lá escutando. Chorava. Daí eu gravava mais um outro pedaço. Emendando o solo ali assim, meu. E ficou desse jeito. Às vezes alguma notinha ou outra poderia... Né? Ficar um pouquinho mais dentro do sync. É... Quando eu gravar o CD. Mas eu acabei deixando dessa forma. Beleza. É... Eu tinha comprado um songbook. Ele era vivo ainda. Do Greg Hauer. Do álbum... Do álbum... Da... Que tem... Introspect. Uma coisa assim. Tem a Jump Start. Né? Daí veio os backing tracks. Assim. Quando chegou esse livro. Eu chorei. Eu comprei esse negócio pra fazer esse som. Pro meu pai escutar. Eu queria que ele me visse tocando Jump Start. É... Na verdade meu pai não escutava muito essa música. Acho que ele conhecia meio que por cima. Assim. Mas... É... Eu conhecia bem a música. Eu sabia que era uma música muito difícil. E ele adorava eu tocando essa música. É... Mesmo assim eu ter cancelado os alunos. Pensando em... Não tocar. Mas não estudava. Mas naquela semana ainda eu tava ali. Falei. Eu vou tirar essa música. Daí eu começava a tirar essa música. Jump Start. E eu falei. Nossa. Eu vou tocar igual o Greg Howe. Eu vou tocar melhor que ele. Ainda mais né. Tocar igual o Greg Howe. É um deus da guitarra. Meu deus do céu. Eu falei. Nossa. Mas eu vou tentar tirar o mais parecido possível. Assim. E é um dos covers que eu fiz. É... Mais bem feitos. É... Eu dei o meu máximo. Eu dei o meu 101%. Meu 110% naquela música. Meu deus do céu. Eu ficava horas e horas e horas e horas. E assim. Falei. Pai. Vou tirar pra você. Quando eu gravei o vídeo. É... Eu dei play lá. Depois de tudo editado. Já. Tudo pronto. Assim. Peguei uma foto dele. Que louco. Tem uma foto dele. Mostrei assim. Tela do computador. Eu aqui. Eu com a foto segurando. Assim. Pra ele assistir o vídeo. Olha. Louco. Eu né. Não sei. Não sei do que você acredita. Eu sei lá no que eu acredito também. Eu sou um duvidoso. Certo. Eu sou um duvidoso. Eu sou um ser humano aqui. Tem coisas que acredita. Tem coisas que não acredita. Eu sou assim. Eu ali com a foto dele. Nossa. Ele foi foda pra mim. Na época que eu postei o vídeo. Pra mim foi uma bosta. A galera amou né. Gostava. Mas ele não tava ali pra ver aquele vídeo. Depois daquilo eu fui desencanando cada vez mais a guitarra. Minha... Não queria saber mais de nada. Assim meu. É... Se passaram... Um tempo ainda. Eu lembro que aconteceu um negócio assim que me marcou até hoje. Assim que não é nada agradável. Assim. Eu não tô aqui pra fazer propaganda negativa de ninguém. Mas são fatos que aconteceram na minha vida. Meu. Tipo uma semana depois que eu já não tinha o meu velho aqui. A Santo Ângelo me pediu pra fazer um vídeo. Ele estava numa onda assim. De crescer bem no YouTube. Né. Tava indo assim né. E eles fizeram um esquema lá com os patrocinados. Assim. Adivinha quem é. Alguma coisa assim. Então você filmava o... O... A mão da pessoa. Daí colocava adivinha quem é. E lá depois. Eles postavam depois. Mostrando a pessoa tocando. E eu peguei e falei. Pô. A única coisa que eu tô sabendo tocar agora é a Jump Start. Acabei gravando um pedacinho da Jump Start. Mas eu não queria gravar. Não sei lá. Não queria fazer vídeo. Não queria fazer... Sei lá. E eles me pressionaram pra fazer esse vídeo. Eu fiquei triste pela pressão. Sabe. Eu acho que faltou um pouco de falar. Deixa o Gustavo Quiatra lá velho. É. E foi isso né. Meu. Se passaram. Depois que eu tirei a Jump Start. Fiz tudo isso daí. Postei. Daí. Meus estudos de guitarra foram diminuindo cada vez mais. Assim. Chegava. Chegava tempo que eu ficava uma semana sem pegar na guitarra. Meu. Eu já não tinha aluno. Não tava dando aula. Eu falei. Eu não quero dar aula. Fiquei uns seis meses sem dar aula. Sem nada. Passaram os seis meses. Eu resolvi. Voltar a dar aula. Falei. Putz. Eu tenho que voltar a dar aula. Né. Meu. Porque a grana tá indo. As contas. Minha filha estudando. Minha filha com nove anos. Então. Puxa. Eu tinha uma série de obrigações ali. Né. Ai. Eu falei. Vou mandar e-mail pra galera. Vamos ter que voltar. Né. Tem que voltar a dar aula. Não adianta. Não vou ficar na série da minha mãe com grana. Não vou. Na real. Falei até pra ela. Um tempo atrás. Falei. Mãe. Quero parar de tocar. Ela falou assim. Você tem que fazer o que você acha melhor agora meu filho. E... Sei lá. Acabei não fazendo nada meu. Bem facapulento assim. Tchau. 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 O que é isso?